Não veria novo, é autarquia! Boa noite, nação do Onze! Eu cumprimento esse povo lindo, em nome dessa juventude maravilhosa que aqui na frente está. Começando com Dona Lunde Rosa. Boa noite a esse bairro maravilhoso. Valdeque Orneras. Muito obrigado, meu povo. Esse bairro também, que hoje é conhecido por Everaldo Góes, um ser magnífico, que tanto combateu a fome neste bairro. Foi esse homem chamado Everaldo Góes, que lutou por essas ruas junto com o Centro Espírita Caridade e Paz, para combater a fome desse povo maravilhoso. Queria eu que ele estivesse aqui, para ver esse bairro sendo calçado, rua por rua. Queria que ele estivesse aqui, para ver o progresso desse bairro, que ele tanto ajudou a construir. Eu gostaria, gente, também de dizer que é chegada a hora, é chegada a hora de nós, amarelos, nos unir para defender o suca desta oposição mentirosa. Esta oposição que só dá e só joga mentira. É isso aí! Quando eles vierem com mentira, nós vamos mostrar o calçamento. Quando eles vierem com calúnia, vamos mostrar a construção da ponte. E quando eles vierem com sacanagem com o nosso grupo, a gente mostra o PAA e as estradas rurais que estão sendo beneficiadas. Eles pensam que nos atingem, atingem sim, para a gente dizer a verdade que esse homem reconstruiu a nossa comunidade e vai reconstruir por quatro anos. Porque nós vamos nos unir e nós não vamos permitir que aquela corja volte para a precariedade. Quem está falando só? Amém? É mais pela juventude. Queria também, Morsi, dizer a vocês aqui que tão sabiamente você trouxe junto com o Sinira as conferências municipais. E foi pela juventude que nós trabalhamos, que nós anseamos, que é a nossa vontade e é uma proposta minha, um projeto de lei que crie um departamento municipal da juventude. Para que a juventude tenha o marido nessa prefatura e não fique que eu tenha essa tonta à procura de saber aonde está o seu lugar. Gostaria que esse é o meu compromisso e gostaria que fosse o seu. Para que a juventude chegue lá e diz, Morsi, eu quero a minha, meu ralph de skate, Morsi, eu quero uma esquadra, Morsi, eu quero uma ciclovia, Morsi, eu quero um apoio para os grupos artísticos, culturais, culturais e desportivos. Porque é com a educação, é com a cultura, é com o esporte que nós vamos construir Mouros Sul a melhor formada desses quatro anos. Mouros Sul, Morsi, 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 Morsi. E tá! E tá!